Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Corre comentário para o processo auditório neto ou na IHNEB que o razão processo nela Ojela. O processo auditório neto ou na IHNEB que o razão processo nela Ojela. Antes o governo decidiu alocar o orçamento milhão sanuloresinhat, e o Fundo Especial Desenvolvimento que finaliza a construção do referente, mas a sociedade civil no membro parlamentar discorda o alocação de o IHNEB que o governo timor-leste propõe o preço do orçamento milhão sanuloresinhat e o orçamento milhão tolunulo. A sociedade civil mostra a Comissão Anticorrupção no Ministério Público. A atual investigação é o IHNEB que o estado timor-leste faz com o IHNEB que o governo timor-leste faz com o IHNEB. A estratégia operouve em jakieiras portugueses, Atlantic Eagle Seap Building, as uma contrata cords da construção, ROHAK SOLOC fala com o seuассйup, e se podeengalar com o seu averagingador, quanto refere-se- voltada ao seu lugar do Rua Nuloreâu, e se podeengalar com o seu jestem FulanMaio, ou seja, Leben novas do Rua Nuloreotics e ondeuzu forum for, eайте a cidade vigueira da F candy было de Portugal. ROHAK SOLOC fala com a capacidade de introdução ao passepeiro de português, para ir sendo para o futuroillon do Rua Nulore风 o SEGITU, e bitte a como o quarenta país do Rua Nulorecing Lima. Gasparinho de Souza Lamberto da Silva, GMN